Salve família, bora para mais um vídeo no canal, nesse vídeo vou trazer para vocês o esboço do time da rodada 26 e vou trazer também uma análise dos confrontos que teve muita zebra nessa rodada 25 vou analisar os confrontos da rodada 26 e também citar alguns jogadores para vocês analisando esses confrontos então se você está gostando do conteúdo se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações e deixa aquele like para a gente que ajuda bastante no crescimento do canal, então vamos para esse vídeo meus amigos, fim da rodada 25, que zebraiada que teve nessa rodada, ex-maria, o Fortaleza tomou 3x1 do Botafogo nosso time afundou, teve Flamengo 1x1 no Ceará, meus amigos, só zebra vamos analisar aqui, começando com Juventude Havaí, já começou ali pingando, o Pita não arrumou nada ficou 1x1 esse confronto, então o Pita mais escalado nesse confronto, não arrumou nada Bragantino e Palmeiras, Palmeiras veio com o time em reserva, decepcionante, escarpinha não jogou nada salvou foi no Bragantino, o Lancan e o Duartuzinho, nossas dicas para a rodada aí, mandaram muito bem Atlético Paranaense e Fluminense, aqui também uma decepção do lado do Fluminense, tem expectativa de que o Fluminense pudesse vencer e apanhar o Flamengo, ficar mais próximo do Palmeiras, também não jogou o time do Felipão é enjoado, fecha a casinha e acabou América Mineiro e Curitiba, acho que ninguém esperava isso aqui, ou se esperava, ninguém apostou que o América mandou muito bem, o Curitiba cedia muito para o atacante, o Pedrinho foi bem, fez 12 pontos mas essa rodada, acho que só o Hulk salvou ali dentro dos mais visados Flamengo e Ceará, Flamengo e decepção, não vou nem comentar Corinthians e Internacional, Corinthians também era um jogo mão para gols, o Iroalberto aqui que foi a grande, assim, a aposta que deu certo o Iroalberto aí meteu gol, o Leido Ways Fausto Vera no meio de campo também, jogou muito bem quem apostou no Fausto Vera se deu bem e aqui no Fortaleza, aquele cara que vai estar na geladeira não coloco mais, é o Robson estava vindo muito bem nos últimos jogos, coloquei ele no meu time ainda tirei o Hulk para colocar, para optar para ficar com ele no time rapaz, aí é azar demais, o bicho perdeu o pênalti e fez menos 3 ali, decepção do nosso time aqui também tivemos um Lucas Sacha, que nós citamos aí, foi muito bem fez 7 pontos, aí desarrumou muito parte da zaga do Fortaleza fez os seus scouts básicos se tivesse conquistado o SG, teria feito boas pontuações o Juninho Capixaba 3,20, o Brits 2,70 os dois laterais do Fortaleza aí estão vindo muito bem então aqui o Atlético Mineiro o Atlético Mineiro contra o Atlético Iniense aí jogão, pelo visto o Atlético Mineiro agora precisa voltar ativa o Atlético Mineiro, o sétimo colocado, 39 pontos vamos visar o time do Galo de novo, porque o time do Galo está bem então aqui essa rodada agora, vamos ver se a gente colocou uma peça ou outra se está sem usar Aratio tem que ver se o Nath Fernandes for para jogo, é um excelente nome temos aqui Cuiabá e São Paulo aqui é decepção também, Cuiabá não jogou nada Pepe não jogou nada, Roaquim também fez só os scouts básicos dele normal ele gol lá aos 80 minutos o time do Cuiabá está muito feio, vai brigar para não cair está aqui ó, 30, 26 pontos, 16 colocado acho que vai ficar aqui ó, do Ceará para baixo a disputa para não cair aqui para cima aqui até o Botafogo acho que está mais ou menos gosta de jogar jogo difícil né vamos dar uma analisada agora nos jogos da rodada 26 quem são as melhores opções aqui ó, o jogo do Galo não vai valer para a rodada então já descarta aí né, qualquer opção de Zaratio, de Hulk, de Nath Fernandes e o mercado só vai fechar sábado 4 horas com confronto de Inter e Cuiabá aqui é um jogo excelente para abertura de mercado aqui o time vai sair lá no Instagram por volta das 3h30 que a gente vai aguardar a escalação do Inter veja o Johnny, Wanderson, Alemão, Bustos, Mercado até o Daniel é como excelente opções e visto que o Cuiabá marca pouco gols fora de casa e o Inter é um dos favoritos ao SG segundo confronto sábado também, Ceará e Santos aqui tem um confronto teoricamente difícil aí porque o Santos tem vindo bem fora de casa eu digo se sim, defesa na parte defensiva e do lado do Ceará temos o Steve Mendonça aí que pode ser uma excelente aposta aqui Fluminense e Fortaleza também um excelente jogo, acho que os melhores jogos vão ser no sábado o Fluminense, muito favorito, Arias, Cano por mais que o Fortaleza aí não tenha tido tomados muitos gols tomou os gols tudo na rodada passada então vamos ver se o Fortaleza vai manter a segurança aí porque vinha de uma sequência muito boa a gente visou ele e deu merda e não foi muito bem então assim, aqui do lado do Fortaleza tem os dois laterais mas se a gente for optar por escalar Cano, Arias não tem como escalar os dois laterais de Fortaleza sábado também, Palmeiras e Juventude também outro grande jogo daqui dá para tirar várias peças acho que é na confiança aí que o Palmeiras vai reencontrar o seu bom futebol vai jogar contra o Juventude no meio de semana descanse porque foi eliminado da Copa do Brasil então é força máxima do Palmeiras dá para escalar uns sete peças do Palmeiras aí parte das águas qualquer um que você escolher você está bem servido no meio de campo o Scar para não atacar o Rony e olha que são as melhores opções dá até para dobrar o Dudu o Botafogo 11 horas da manhã aqui temos o Eduardo aí que fez dois gols contra o Fortaleza vai ser bem visado nessa rodada joga em casa a expectativa é que o Botafogo possa vir aí fazer uma boa partida contra o América que fora de casa não vai tão bem não pode esquecer também de Gatito Fernandes catou o pênalti contra o Fortaleza e fez algumas defesas importantes então Gatito, olho nele domingo 11 horas 11 horas também cara, dois jogos 11 horas Havaí, Atlético Paranaense aqui um jogo para Ibsoli ele tem marcado os golzinhos sem meu pênalti e ele marcou na última rodada então Ibsoli pode ser um excelente nome Atlético Paranaense se for com o time titular temos aí também o Teranz pode se voltar o bom futebol que tem jogado nada nos últimos jogos Hugo Moura ali o Desarmes tem jogado bem mais esses jogadores 4 horas ali um clássico São Paulo e Corinthians jogo bom no meu ver aí pelo histórico um jogo bom para gols e também o São Paulo no meu ver favorito então assim aqui tem que destacar o Caleri o Luciano se forem para jogo temos também o Patrick no meio de campo na zaga não optaria por ninguém de São Paulo não traz muita segurança jogo de Coritiba e Atlético Goianiense domingo também às 6 horas ali a gente vai ter um confronto difícil aqui no meu ver dá para colocar o Elton Rato do Atlético Goianiense aqui que tem média básica nos últimos jogos ele não vem bem mas pode voltar o bom futebol o time do Atlético Goianiense o Coritiba também temos aí o Gamalho no ataque temos o Egidio também que está jogando avançado pode ser um Coringa o domingo também às 19 horas o último jogo da rodada Goiás e Flamengo a expectativa o único ruim desse confronto ser esse horário que não vai ter como a gente saber a escalação do Flamengo quem vai vir para jogo quais são as alterações então o Flamengo vai vir bem desfalcado está sem Pedro sem Gabigol será que ele vai lançar pode ser que ele venha com algum jogador surpresa na frente sabemos aí que Marinho e Eva Cebolinha vai jogar agora o terceiro atacante não temos ainda informações então ali perto do mercado a gente vai ter a informação do Veneca pesa grande sempre posta o time do Flamengo lá provável Flamengo então assim a gente aguarda para ver essas peças do Flamengo mas aí também o Ayrton Lucas é uma excelente para a rodada e Vitor Hugo também tem feito seus desarmes no meio de campo é um diferencial bacana para poder apostar do lado do Goiás Pedro Raul artilheiro tem grande potencial de fazer gol novamente o SG do Flamengo não é garantido então em cima disso vamos fazer uma análise do nosso esboço escalação do time principal na tela o esboço então vou optar aqui também por vários defensores do Palmeiras em vista desse confronto aí contra o Juventus eu vou trazer aqui quatro defensores do Palmeiras talvez eu possa vir alterar algum jogador aqui para colocar o mercado no lugar do Murilo por exemplo mas por enquanto a gente vai assim é um esboço no meio de campo a gente traz o Scarpa e o Johnny eu gosto muito do Johnny para essa rodada ou até dobrar aqui o Inter no meio de campo se o Alan Patrick for para o jogo fez gol contra o Corinthians aí o Rato é uma apostinha minha ali acredito que tem ganho de potencial de ir bem no ataque a gente vem com o Alemão o Alemão nos últimos jogos do Internacional fez uma boa partida a gente dobra ali com o Marinho do Flamengo uma peça do Flamengo mesmo que seja fora de casa você precisa ter não tem como ir sem alguma peça do Flamengo e o Rony de capitão então o time do Palmeiras vai ser muito visado para essa rodada acredito que eles tem um grande potencial de ir bem então aqui dá até para dobrar um Dudu no ataque mas aí fica difícil você tirar o Alemão porque o Alemão também é uma peça do Inter você precisa ter então aqui no meio de campo dá para você dobrar um Veiga aí eu tirarei o Rato se o Veiga for para jogo e também dá para colocar um Alan Patrick então acho que o foco nessa rodada vai ser Inter Palmeiras talvez uma peça ou outra do Flamengo o Cano o clano do Fluminense também dá para colocar distribuir o confronto jogando em casa o Cano e artilheiro e no confronto pela Copa do Brasil o Cano marcou o gol contra o Fortaleza com o passo do Arias então dá para fazer a dobradinha Cano e Arias também então são várias peças dá para alternar bastante times tem que ver qual vai ser o seu foco se for time time tiro curto dá para fechar totalmente o Palmeiras aqui ou fechar totalmente o Inter beleza então isso aí fica o nosso time vou dar uma olhada também quem quiser seguir acompanhar a gente lá no Instagram vou colocar o Instagram na tela então o nosso Instagram está na tela aqui saem as últimas notícias times tiro curto time de valorização time do você quem monta não postei ainda a nossa pontuação dessa rodada ali mas teve o nosso time do sócio também foi muito bem nessa rodada quem quiser aí atistar o nosso plano de sócio até o final do Campeonato Brasileiro então é o plano 990 então mais barato que a Netflix aí então quem quiser a gente tem análise de goleiro defesa análise de laterais desarmes análise de volantes desarmes meio campo assistência e gols tacante assistência e gols zagueiro desarmes também top 3 capitães arbitragem dos jogos ali qual que é a tendência de pênalti de falta batedores de falta e pênalti chance de SG quais são os 3 melhores SG ali a gente coloca lá também tem o nosso time oficial do canal o time do parceiro do Cartola FC que está ali top 3 da Liga dos Youtubers do Brasil e também tem o time dos sócios que foi muito bem nessa rodada a gente vai postar a pontuação dele lá no Instagram beleza então essa aí foi as últimas informações do Instagram sai lá o time principal o único azar que eu tive nessa rodada foi isso aqui o meu time principal para essa rodada estava aqui com o Hulk Marinho Robson Zarate Pepe Scarpa beleza o meio de campo não arrumou nada a zaga também postei total no Fortaleza também não foi nada deu ruim aí aqui no ataque eu estava com o Hulk aí eu fui o Gabigol vai jogar titular fui lá e troquei o Hulk pelo Gabigol pior troca minha faltando ali uns 20 minutos para fechamento do mercado então assim a gente podia ter feito uma pontuação muito melhor com o Hulk aí no time 10 pontos a mais então é aquele negócio né acho que as alterações ali antes do mercado fechar é muito difícil você acertar foi poucas vezes que eu troquei alguém e deu muito certo então é melhor você fechar um time antes e manter beleza então galera espero que vocês tenham gostado do conteúdo deixa aquele like só pra gente comenta aí quantos pontos você fez na última rodada se você gritou se você tinha um Hulk no teu time e bora lá pra mais uma semana boa se Deus quiser então se inscreva no canal deixa o like pra gente e bora aí pra essa semana valeu